Música Apoiar iniciativas e estimular o avanço das agroindústrias no Rio Grande do Sul é o objetivo da linha de crédito lançada pelo Banrisul para os 227 agricultores familiares que participarão da Expo Inter. O evento de lançamento aconteceu na quarta-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. E essa linha de crédito tem o objeto de se destinar para o financiamento dos estantes, também a armazenagem dos produtos que eles levam, do transporte, é toda a infraestrutura. O banco está junto concedendo esse apoio à nossa agricultura familiar que a gente tem. O maior, para nós é um prestígio do estado do Rio Grande do Sul, da qualidade dos nossos produtos produzidos pelos nossos agricultores. Para o governador José Ivo Sartori, a linha de crédito que foi lançada pelo Banrisul e a Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo facilita a vida do pequeno produtor. O Rio Grande do Sul está identificado, vamos dizer, com a pequena produção, com os pequenos agricultores, com a família dos agricultores, com a agricultura familiar. E eu tenho certeza que esta vez vai ser uma demonstração de mudança na própria Expo Inter. Mas é também uma maneira de celebrar aquilo que o Rio Grande do Sul tem de melhor, que é a sua produção agropecuária, dos produtos alimentares, de todo tipo de produção, da produção animal e também daquilo que cerca isto aí, que é a indústria de equipamentos. E o Rio Grande do Sul, na área da indústria de equipamentos agrícolas, 60% das máquinas estão sendo produzidas no Rio Grande do Sul. A 39ª edição da Expo Inter acontece de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A mostra agropecuária é uma das maiores da América Latina. A CIDADE NO BRASIL